Otás, existe uma chance real do Google ficar para trás quando o assunto é pesquisa e não só pela geração Z? Existe. O filho da Vera já falou que não concordou muito, que não é bem assim. O jornal está sendo criticado em tempo real, isso é muito bom. Viu o WhatsApp. O que eu acho que é muito legal da gente observar Google e TikTok é a diferença de tempo que existe entre as duas empresas. Uma é do século passado, o Google é de 98, TikTok é 2016, 17. São 20 anos, 20 anos na era da comunicação acelerada que nós vivemos. É assim, realmente o TikTok é muito melhor de busca. É isso que eu tenho que dizer. Eu tenho feito mais buscas no TikTok, não de tudo, obviamente. Por quê? Porque ele é mais preciso, ele é mais rápido, os resultados ficam mais evidentes e eles chegam como? Aí a gente vai entender os 20 anos de diferença. Eles chegam através de vídeos e o Google chega através de texto. Porque em 98, a gente se lembra, a internet era muito lenta e o nascimento do Google veio daí, de linkar páginas, de ranquear páginas de texto. O TikTok é uma empresa chinesa que nasceu já sobre inteligência artificial, ela é nativa à inteligência artificial. Então, a busca é muito melhor, assim, ela é muito melhor. Mas e a fidedignidade do conteúdo? Boa! A fidedignidade depende de quem usa a ferramenta, assim como quem usa o Google, né? Você tem que saber, identificar se aquilo ali é falso ou não. Você tem que ser o filtro, você não pode acreditar nisso. O TikTok aí tem uma vantagem, que aparece a pessoa que está falando. A pergunta que você vai começar a fazer agora, esta pessoa existe... E ela é credenciada para falar o que ela está falando? Ela é credenciada, então. Mas muitos, muitos, inclusive jornalistas, cientistas e tudo mais, começaram a usar o TikTok com muita intensidade. E não é só vídeo curto, hein? Só quero fazer essa observação. O TikTok tem vídeos extremamente longos. Se você fizer pesquisa sobre qualquer assunto, engenharia, química, qualquer assunto, você vai encontrar um especialista falando daquele assunto. Agora, se você fizer perguntas de bobagem, vai vir um monte também. Então, de novo, quem vai ter que ser o filtro? De novo, somos nós.